Seguir o ritmo dos veteranos, marchar no passo certo, manter alinhamento e tirar música de um instrumento. Tudo ao mesmo tempo. Pode não ser tão fácil, mas também não é impossível. Por isso, o começo de um músico de banda é assim, em sala de aula, com muita disciplina, aprendendo sobre cada instrumento e conhecendo teoria musical. Essa tem sido a rotina dos novos integrantes da banda Marcial Gonçalvesse três vezes por semana. A partir do projeto Banda para Todos, pessoas da comunidade e de escolas têm acesso ao grupo. Das seis escolas participantes, a Escola Municipal Cívico-Militar de Nanério Pereira, do bairro Noêmia, surpreendeu. 43 alunos quiseram participar do projeto, dobrando o número de integrantes, que era de 40. A etapa básica, em sala de aula, é de cerca de dois meses, sob instrução do Edson Vidales, que também é o regente da banda. É um desafio muito grande, porque com o Cachoeira quase parada na música, a maioria não tem nem conhecimento. Não tem conhecimento de uma pauta musical, que antigamente a gente vinha nos colégios, sabe? E hoje não tem. Então, tem que ensinar desde a pauta musical, clave de sol, clave de fá, que a gente não conhece. Então, não é fácil. E 30 ainda, de 12 a 15, tem que ajeitar a primeira disciplina. Qual é o principal que eu falo para eles? O músico tem que ser disciplinado. Primeira coisa, disciplina. Não adianta tocar bem. Se for disciplinado, na banda nossa não vai tocar. Então, primeiro a disciplina. Tenta disciplinar isso e põe isso na música. Até um dia, a gente levou no sábado lá, eu dei instrumento para todo mundo, para eles verem que não iam conseguir soprar. Aí, quando eles viram que era difícil agora. Vocês entenderam o porquê que eu dou teoria, né? Se vocês pegaram bem a teoria, vocês vão conseguir pegar o instrumento. Agora vocês viram que não é fácil, né? Porque a maioria já queria pegar o instrumento. Eles foram lá com a ideia de quando é que não vão pegar o instrumento, quando vocês pegarem a teoria musical. E quem tiver bom na teoria, a gente vai dar o instrumento. Se não, não vai pegar. Tem que mostrar que tem interesse para a gente dar o instrumento. O Colégio Marista Rock cedia as aulas e os ensaios, seja no ginásio ou no campo. Esses registros são da nova etapa dos iniciantes, que está começando agora. Onde eles têm contato com os instrumentos, praticam a teoria da sala de aula e recebem a assistência dos veteranos da banda em todas as etapas. Agora nós vamos passar para a segunda fase do ensinamento das crianças, né? As crianças não, o projeto Banda para Todos. Porque não tem idade, né? Não tem idade, por isso que é banda para todos. Tem desde 11, 60 e um pouquinho mais, né? Tem adolescente, tem avós e tem famílias lá dentro. Pai, filhos. Que os pais vêm assistir os filhos e acabam se interagindo e aí acabam pedindo para entrar e participam, né? Tem bastante. Mas o objetivo, assim, é que a hora que terminar esse grupo, né? Que provavelmente lá por novembro, a gente vai estudar, ver se vão continuar no verão, né? Porque a gente é a parte lá, porque a gente tem como fazer isso, né? Mas a previsão é dar continuidade sempre a esse projeto Banda para Todos. Banda para Todos.